eu não vi onde é que ele está... ah, vi, 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 vi... tá, é... aham na volta por lá que ele estava indo para a esquerda ei, tem várias ali bora opa, já estão atirando em você eu não vi, 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 vi... ah, legal uh-huh 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 eu preciso dele aí aí legal tá tá onde você tá tá opa tá atirando em mim tem salsicha lá em cima filhas da puta mano mano, será que é dentro desse prédio aqui? é dentro do prédio ou na antena? eu tô do lado do prédio eu tô indo pro lugar, certo? eu tô indo pro lugar, certo? eu tô indo pro lugar, certo? Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.